Continuando então a nossa sequência de movimentos agora para coluna, hoje nós vamos continuar na inclinação lateral, mas um pouco diferente. Nós vamos manter os braços aqui esticados na altura do ombro. A gente já conversou, são exercícios de mobilidade, mas para eu manter o braço nessa posição, obviamente, eu já estou trabalhando força também. Por quê? Porque para manter o braço aqui eu tenho que ter resistência muscular, força muscular para fazer os braços e mantê-los aqui nesta posição, tá certo? Então braços aqui na altura do ombro. Então consegue o braço ficar aqui? Não tem problema. Aproveite esse exercício, não é o objetivo principal dele, mas também a gente já sabe que o Parkinson, ele acaba dando uma postura fletida, ele tem um desequilíbrio entre a flexão dos músculos e a extensão. Então capriche aqui, provavelmente o seu braço tem uma tendência, os seus cotovelo tem uma tendência de ficar mais fletidos, certo? Então conta aquela caprichada aqui para esticar mesmo, vamos tentar fazer força para esticar esse cotovelo o máximo que você conseguir. O exercício é para coluna, mas a gente vai aproveitar para melhorar essa extensão do cotovelo, ok? Então capricha na extensão do cotovelo, deixe esse cotovelo bem estendido. Praços aqui bem alinhados, aqui em continuação ao ombro. E agora o movimento vai ser ir lá para longe. Vai o máximo que você conseguir. Pés estão bem apoiados no chão. Vejam, ó, a minha coluna continua encostada aqui no encosto da cadeira, não venho para frente, não venho para trás, não levando o bumbum. Então eu continuo bastante estável, para não ter nenhum risco de eu cair para o lado e eu vou até aonde eu conseguir me controlar. Ou seja, aonde eu me sentir estável, sem risco de desequilibrar e cair para fora, mas aonde eu conseguir sentir essa parte do meu corpo alongando, tá certo? Vamos lá? Então tudo para um lado, voltou, tudo para o outro lado, ok? Vamos lá então agora para valer? Então, e vamos. Vai, 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 mais um pouquinho, lá longe. Parou, respirou, observou, observou aonde está alongando, voltou devagarzinho, volta, 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 do outro lado e vai. Mais uma vez, volta, relaxa um pouco os ombros, sinta um pouco o efeito do movimento, ok? Vamos repetir? Deixa uma coisa importante, se vocês fizerem esse movimento assim, vai ser a mesma coisa para o exercício anterior. Que é a inclinação do ombro aqui. Então, lembre-se, agora não é para baixo, agora é para o lado, ó. Para o infinito e além, ó, é para o máximo que eu conseguir para o lado, não para baixo, ok? Vamos repetir então? De novo, movimenta, se compare, capricha, aquela caprichada na extensão do cotovelo e vamos. Vamos, vou, 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 vai, 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 mais um pouquinho, mais um pouquinho e respira. De novo, respira, devagarzinho, voltando, voltando, costas encostadas na cadeira, do outro lado, vai, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho e... De novo, voltando, voltando, relaxando, e desfrute, desfrute dessa sensação de bem-estar. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho